Boa noite pessoal, tudo bem? Meu nome é Diasson Félix, sou aluno do curso online de educação e talento do professor Carlos Sander. Estou aqui para dar um breve relato do meu curso. Estou aproximadamente uns 4 meses. Teve algumas semanas, né, devido a doença, viagens, essas coisas, eu não consegui estudar. Fiquei um pouco de tempo parado, mas a evolução tem sido muito boa com relação à afinação, com relação à postura. Coisas que eu achava que era de um jeito, são de outra maneira, muito mais fácil, em melhoria, né, com a sonoridade do instrumento e com a pegada. Coisas que eu sofria, né, quando eu achava que eu tocava alguma coisa. E o curso está me mostrando que realmente eu tinha que começar do começo mesmo, com professores que são preparados, que são bem instruídos. Que nos dão muito respaldo e muito auxílio, né, no que a gente precisa. E isso tem me ajudado bastante, eu tenho sentido a diferença. Já melhorei muito a postura, a pegada do arco, a postura de mão, sem problemas de digitação. Então, é, postura do braço, sem aquelas dores, né, que às vezes a gente tem de ter pego do jeito diferente. Postura de como colocar o instrumento na posição correta, de alinhamento do corpo. Tudo isso tem me ajudado muito e eu creio que até o final do ano a gente vai estar muito mais avançado. E é o que eu espero, né. É um curso muito bom, muito intuitivo, as videoaulas são muito boas, elas ajudam bastante e nos fornecem respaldo. E temos os professores para, né, sempre estar entrando em contato no grupo, para tirar dúvidas. Temos bastante feedback, bastante retorno e isso nos ajuda bastante a evoluir. A mim está sendo muito ótimo esse curso e espero continuar evoluindo cada vez mais. Boa noite para todas.